Já foi para a Bahia, para os Estados Unidos, África do Sul, pregou no Japão, agora enrolou-se todo o dia no Japão, porque o povo não entenderam a língua de espanha que Deus estava lhe usou. Nós vamos ouvir a palavra de Deus pela minha amiga, minha irmã, Macilda, que é missionária da Bíblia. Ô glória, levante a muita glória para Jesus. Essa glória foi para mim, eu estou achando vocês tudo tristes. Quem veio buscar o rei da glória aqui? Diga para você, irmão, o rei da glória está aqui. E ele hoje vai fazer um milagre na tua vida. Quem veio levante a mão e adore. Aleluia. Irmãos, eu estou feliz de estar aqui, quando Deus, através do nosso irmão Didinho, nos convidou para estar aqui trazendo a palavra do Senhor para a tua vida. E eu comecei a meditar e disse, Deus, eu não tenho nada para dar aquele povo. Mas Deus disse assim, abre a tua boca porque o Deus vai fazer um milagre. Aponta para o teu irmão com o dedo de profeta e diz, ó, chega, vai chegar o teu milagre. Quem crê, quem crê, levante a glória, tem glória. Gente, eu quero ver aquele povo lá atrás dando glória. Levante a mão lá atrás. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Olhem, irmãos, eu quero falar toda a parte de Deus para vocês. Quem quer ouvir a voz de Deus? Eu quero ver o povo lá atrás. Quem quer ouvir a voz de Deus? Gênesis, capítulo 26. Eu posso rever algumas pessoas amigas. Aqui nessa noite estou feliz porque Deus está manifestando a sua glória neste lugar. Eu posso sentir a glória de Deus. Você está sentindo a glória de Deus? Quem veio adorar o rei? Quem veio? Gênesis, capítulo 26. Fala sobre Isaac na terra dos Chilisteus. A Bíblia diz, amados, que Isaac, ele superou a fome. Superou a sequidão. Olha pra cá. Diz pra teu irmão, não conversa comigo não. Eu quero ouvir Deus falar. Porque a missionária não tem nada, mas Deus tem. Aleluia. E a Bíblia nos ensina, amados, que quando Deus promete, ele cumpre. E a Bíblia diz que Deus tinha uma promessa com Isaac. Isaac significa sorriso. Ele foi, aleluia, o filho da promessa. E a Bíblia diz que quando ele superou a fome, ele desceu para a terra dos Chilisteus e fez uma aliança com Abimeleque, o rei dos Chilisteus. E Deus era com Isaac. Olha pra teu irmão e diz, Deus é contigo. E quando Isaac começou a prosperar, e Deus começou a abençoar Isaac. A Bíblia diz que começaram a prosperar contra Isaac. Começou a inveja. Começou a perseguição. Por conta das promessas de Deus na vida de Isaac. E quando ele acabava o imposto, Deus abençoava. Porque quando Deus está conosco, ainda que se levante todo o inferno de Deus, ele abate e prospera a minha tua vida. E quando Isaac começou a prosperar, começou a perseguição. Aí Deus teve um encontro com Isaac e disse, sai dessa terra, porque eu sou contigo. Eu vou te abençoar grandiosamente. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Quando o Senhor preparou o nosso vereador de Dio, vem cá de Dio, por favor, de Dio. É porque ele tinha algo pra realizar no município de Jaboadão dos Guararapes. Aí a Bíblia diz que dá honra a quem tem honra. Aleluia. E quando Deus abençoou Isaac, ele tinha um propósito de mostrar a glória dele. E Deus teve um encontro com Isaac e disse, a partir de hoje, eu vou te abençoar. Aleluia. E sabe o que foi que Deus fez? Olha pra mim e pergunta, quem foi missionária? Missionária. Deus abriu um poço bem maior, largou e disse, eu vou mostrar a Deus inimigo que eu sou Deus próspero. Quem creu que Deus vai mostrar a Deus inimigo que é contigo? A ponta que eu tenho de profeta, o meu irmão, eu vou dizer, Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é contigo. Deus é contigo. Hoje Deus te trouxe aqui, para tirar o entulho da tua alma, que alguém queria te destruir. Que alguém queria te abater. Que alguém queria roubar os teus sonhos. Que alguém disse que Deus não era contigo e que você não ia prosperar. Mas quando Deus quer agir até na terra do teu adversário, ele prospera a tua vida. Deus quer assar a tua alma nesta noite, através do louvor, através da palavra, através do testemunho. Ele quer restaurar a tua alma nesta noite, ele quer restaurar a tua alma nesta noite, ele quer restaurar a minha filha. Eu vou restaurar o meu filho. Se você crê nisso, levante a mão e adore a Deus. E a Bíblia diz que Deus era com Isaac onde quer que ele colocasse os pés. E quando ele colocou os pés, aleluia, na terra de Jerá, a Bíblia diz que a Bíblia desceu e reconheceu que Deus era com Isaac. Você crê que alguém vai reconhecer que Deus é contigo? Aleluia. Quem crê nisso? Diga pra seu irmão. Alguém vai ver que Deus é com você. E todos diram a prosperidade. Todos diram que Deus era com Isaac. Aqueles que perseguiram, aqueles que quiseram entudar o poço, aqueles que quiseram destruir sonhos, aquele que quis matar Isaac, destruindo os sonhos de Deus na vida de Isaac. Eu quero te dizer que nesta noite Deus te trouxe aqui pra te dizer, ninguém vai roubar os teus sonhos. Se você nesta noite está sentindo, aleluia. E nesta noite você está dizendo, eu quero uma transformação missional. Eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mais ficar com esse túlio da tristeza. Eu não quero mais ficar com esse túlio na minha vida. Aleluia. Na ferida da minha alma. Eu não quero mais estar de cabeça abaixo, diante do meu inimigo. Eu quero que você levante a mão, porque nós vamos fazer oração pela tua vida. Quem aqui quer fazer uma aliança com Deus? Quem quer fazer uma aliança? Aleluia. Você quer fazer uma aliança com Deus? Quem quer? Levante a... Você vai abrir aí. Abra aí. Eu vou chamar você, que eu quero orar por você. Você que quer fazer uma aliança. Você que não se conforma com essa mesmice. Você que hoje disse, não, eu sei que Deus é comigo. E ainda que alguém me persiga para me matar, eu sei que Deus vai restaurar a minha vida. Aleluia. Já teve exemplos de várias pessoas que chegou na época quando eu dirigia o culto, o circo de oração lá no intermunicipal. Chegou empristecida, abatida, escanteada, não foi assim? Aleluia. E quando ela chegou, disse, tem jeito para a tua vida, porque Deus dá jeito. E hoje ela está aqui, batizada com o Espírito Santo, restaurada. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer transformar a tua sorte. Ainda que Abimeleque, ainda que todos te persigam e queiram destruir os teus sonhos, Deus não vai deixar. Ele está aqui, quer fazer aliança com Deus? Quem pode levantar a mão e dar glória para Jesus? Outra vida para Jesus. Quem pode dar glória? Tem mais, tem mais aqui que está dizendo. Eu não vou não, porque eu estou com vergonha. Mas Deus está aqui te chamando. Um dia você foi uma bênção. Um dia você pregava, um dia você machava. Mas alguém quis entulhar o teu poço, te ferindo. Querendo roubar os teus sonhos. Não dissesse não. A partir de hoje eu vou parar. Deus está te chamando para te dizer, prossiga. Glória a Deus. Cadê a outra pessoa para Jesus? Cadê? Ele está aqui, ó. A outra, vem para cá. Aqui, ó. Cadê as outras pessoas para Jesus? Estão aqui, ó. Gente, almas são libertas e salvas. É o melhor presente nesta noite que Deus está nos dando. Essas vidas libertas e salvas. Aleluia. Você pode crer nisso. Dê glória para Jesus. Glória a Deus. Tem mais, tem mais aqui que quer fazer uma aliança com Jesus. Vem para cá, amada. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Deus vai tirar esse entulho. Essa tristeza da tua alma hoje. Aleluia. Cadê a secretária? Sida. As almas para Jesus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Dê glória. Você vai profetizar para a tua irmã e vai dizer. A partir de hoje. A partir de hoje. Ninguém mais. Ninguém mais. Vai entulhar os teus poços. Porque a partir de hoje. A partir de hoje. Deus vai ampliar. Deus vai ampliar. E todos vão ver. Deus vão ver. A glória de Deus na minha vida. Levanta a mão e adora-se Deus. Ele é grande. Ele está aqui. Eu quero ver o povo lá. Parlando a mão e adorando a Deus. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém? Cadê? Vem cá, amada. Olha outra vida para Jesus. Você manda uma salva de palma para Jesus? A glória é para ele. A honra é dele. Está escrito lá em João 1 e 3. Tudo foi feito por ele. Sem ele nada. Tudo que foi feito seria feito. Isso é para a glória de Deus. Hoje Deus está aqui fazendo a obra na tua vida. Aleluia. Ô glória. Tem mais para Jesus aqui hoje. Nesta noite eu quero te chamar. Tem mais? Vem. Deus quer tirar o entulho da tua vida hoje. Deus quer fazer a diferença através de você. Aleluia. Quantas divas para Jesus estão se pregando hoje? Levanta a mão. Sinta a nota aí, por favor. E nós vamos estar orando pela tua vida. Não só por elas que confessam Jesus. Mas pela tua vida. E eu creio que Deus já está derrubando hoje. Uma restauração. Deus já está hoje trazendo uma nova unção sobre você. E você vai dizer. Quando você chegar em casa. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma. Porque naquele momento. Naquela cruzada. Deus derramou sobre mim. Eu sou nova. Vem cá. Cadê o ganhador de Dio? Glória. Quantas almas não estão aí? Quem conhece o irmão de Dio? Deus colocou no coração dele de fazer esse culto. Deus colocou. Porque sabia que através desse desejo que Dio tinha de restaurar não só o município de Jaboatão, mas a vida espiritual do povo. Hoje nós estamos aqui. Você pode dar uma salva de palma para Jesus? Deus ainda levanta Isaac na terra. E eu creio que Deus está levantando este homem para fazer a diferença nesse município. Porque o que ele colocou no coração e disse. Ainda que enture os meus forços. Eu vou perseverar com os meus sonhos. Aleluia. E nós hoje estamos vendo esse sonho realizado na vida do nosso irmão e companheiro Didinho. Você pode dar uma salva de palma para Jesus? E vamos estar olhando pela vida do Didinho. Amém? Para que outras cruzadas, outras obras venham a ser feitas. Mas eu quero dizer para você. Aleluia nesta noite. Persevere. Olha para Deus e diz. Persevere. Persevere. Nos teus sonhos. Porque Deus vai realizar. Vamos estar orando pela tua vida. Coloca a mão no teu coração. Eu não posso te alcançar aí não. Mas o Senhor está te alcançando nesta hora. E eu quero estar orando por você nesta noite. Senhor. Olha essas vidas que se levantaram para ti. E que fizeram aliança com você, Senhor. Nesse momento eu quero estar abençoando o Senhor. E quero estar te pedindo que eles vão se firmar em ti, Senhor. E que eles jamais vão tropeçar em pedras. Mas que eles vão continuar firme contigo. No nome de Jesus que eu te peço. E cada vida que presente, Pai. Que eu possa sair daqui impactado com a tua presença. E onde eles passarem, até a resta. Até a sombra. Vai fazer a diferença. Através da tua unção. Quem crê que está levando um som novo nesta noite? Dê glória para Jesus. É por isso que eu... Ele é marido de alvo. Ele é marido de alvo. Ele é marido de alvo. Vamos dar conta a voz comigo. Ele é marido de alvo. Ele é marido de alvo. E no fim deste culto. Quem pensa no céu é pra você e pra mim. Fica na paz. Fica na paz. Obrigado, Marcinha. Bora.